Olá, eu sou o Mílio, que hoje vai falar do cara que foi salvo por causa de um celular. Tem ainda uma atualização de uma história que eu já contei aqui em alguns vídeos atrás, daquele cara que fez um carinho no cachorro e depois roubou uma bike, pois é. Tem atualização dessa história e ainda falaremos do homem, o brasileiro, que teve que provar durante vários anos que ele ainda vive. Assiste esse vídeo até o final, tem certeza depois de ver esse vídeo, se você vai ficar pensando, mas por que isso aconteceu, gente? Vamos ao vídeo. Mílio, 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 Mílio. Pra começar esse vídeo, vamos primeiro para Corumbá, porque é de lá, essa história assim é do Brasil, no Pantanal de Corumbá, é isso mesmo? É, o Pantanal de Corumbá. Lá existe uma fazenda chamada, ó, como que é o nome da fazenda? Aliás, é na região de Paiaguás, existe uma fazenda onde recentemente um homem foi salvo por causa do celular dele. Ele estava carregando o seu celular, quer dizer, carregando assim, não de fazer o carregamento do celular, estava carregando com ele, estava levando com ele o seu celular e, por causa disso, foi salvo de ir de arrasta pra cima. O que aconteceu? Nessa fazenda, recentemente, né, dois trabalhadores lá da fazenda perceberam que os cães da fazenda estavam meio agitados, sabe? Os bichos latindo pra alguma coisa esquisita no meio do mato. Pois é, o que apareceu lá? Um ET? Poderia ser, mas não é. Nesse caso aqui, eles perceberam que, como lá é uma área, tem uma área de mata fechada, né, ao redor da fazenda, existem alguns animais silvestres. E a gente tá falando aqui de Pantanal, né, gente? Você assistiu a novela Pantanal? Pois é, se você não viu a nova versão, você viu a versão antiga, porque, na verdade, eu acho que a maior parte do público desse canal tem idade pra ter visto a versão antiga do Pantanal. Eu me incluo nessa, tá bom? Então, posso falar. E Pantanal tem o quê? Tem jaguatirica, tem onça, tem leopardo. No Brasil tem leopardo? Não sei. Tem chita no Brasil? Eu não sei. Enfim, tem uma série de felinos, animais silvestres, né, gatitos, que são gigantes no meio da natureza, né? Gigantes, assim, com relação a nós, né? Porque é uns bichos que tem umas patas desse tamanho. E aí, eles perceberam, então, que os cachorros estavam latindo pra uma onça no meio do mato. A juma tava no meio do mato. Sendo assim, então, né, eles afastaram os cachorros, porque, né, é perigoso pros cachorros também. Os cachorros tão ali brigando, defendendo o território, mas ele não tem noção, talvez, da força que uma onça tem, né? Pra onça pegar um cachorro e ele de arrastar pra cima é um minuto, assim. Pessoa também. Porém, nesse momento de investigar o que tava acontecendo ali, que era que tava no meio do mato e tal, a onça se deparou com o rapaz que tava lá. Ela se sentiu, de alguma forma, ameaçada por ele. E, sendo assim, então, ela partiu pra cima dele. As matérias falam que o rapaz tem o nome dele, tem, ó, o peão Rodrigo Campos, de 39 anos. Ele teve luta corporal com uma onça, sabe? Chegou na porrada com a onça. Saiu na porrada com a onça. Só que a onça não sai só na porrada, a onça dá dentada também, né? É perigoso, é um bicho perigoso. Você não tem que se aproximar quando você vê uma onça. Provavelmente, ela pegou ele de repente, assim. Porque eu não quero acreditar que o cara que trabalha na fazenda dele é experiente. Ainda mais no Pantanal, né? Eu acho que, na experiência dele, ele, assim, sabe que não vai se aproximar da onça do nada, né? Provavelmente, ela, sei lá, viu ele e já pulou pra cima. Enfim, eles saíram na treta, na mão. Saíram na mão os dois. E aí, é óbvio que isso acabou dando ruim pro cara, né? Porque a onça é muito mais feroz que um ser humano. E acabou machucando o rapaz. Porém, como que essa treta terminou? Porque não tem como você ir lá e separar uma briga de uma pessoa com uma onça. Falando, não, onça, chega pra lá. Não vai ter mais briga aqui, não. Vamos viver em paz. Como é que faz? É assim, sou da paz. Quase que eu fiz coisa errada. Sou da paz. Não dá pra você chegar assim na onça porque ela não vai te obedecer. Ela não sabe nem o que tá acontecendo, né? Ela só sabe que ela se sentiu ameaçada por aqueles cachorros. De repente, apareceu um humano. O melhor é atacar todo mundo. Depois, eu penso no que eu fiz. E eu acho que é assim que a onça pensa, né? Vamos dar um jeito aqui e depois eu resolvo. Sendo assim, em um momento que o rapaz quase não tava aguentando mais. Porque ele já tava com várias marcas de dentada pelo corpo, né? Aliás, marcas não, né? Com várias dentada pelo corpo. Até que um momento a onça chegou na perna dele. Fez nhac na perna dele. Sabe a perna assim, perto do bolso da calça? Pois é. O celular do cara tava no bolso da calça. No momento que a onça deu a dentada lá. Acho que por causa da bateria, né? Foi um impacto muito grande na bateria. O celular estourou. Deu um pipoco. Fez pá no bolso, assim. Provavelmente é a bateria, né? Porque a bateria, se você der um impacto, tipo, com um prego e um martelo nela, assim. Tem uma reação química ali que pode causar explosão. E aí, foi isso que aconteceu. A onça mordeu. Deu um estouro. E aí, nesse momento que deu um estouro, o cara se assustou. E a onça também se assustou. Ainda bem. Porque, por causa desse estouro, a onça fugiu. E aí, o cara pode ser socorrido. Olha, você nunca imaginou que em algum momento da sua vida, você ia ver a história de um cara de uma fazenda que saiu na mão com uma onça e foi salvo pelo celular dele, né? Parece o começo de uma piada. Tinha um cara e uma onça, os dois saíram na mão, né? Não parece o começo de uma piada? Mas não é. É uma história real e uma história perigosa. Por fim, o cara, então, foi levado ao hospital, onde ele recebeu aí o atendimento necessário, né? Para as mordidas que ele tinha levado. Passa bem o rapaz, pelo menos é o que as matérias falam até agora. E só perdeu o celular, né? Eu acho que, se ele não for aí o dono da fazenda, se ele é um trabalhador da fazenda, eu acho que o dono da fazenda deveria, no mínimo, dar um celular novo para ele. Eu acho que ele merece um novo celular, porque ele lutou bravamente ali, provavelmente para defender os cachorros. Eu espero. Vamos pensar, sim, que ele estava lá para defender os cachorros. E aí, a gente já coloca uma boa ação no meio. Se não foi, foi para se defender também, o que também é uma boa ação. Então, dá um novo celular para esse rapaz. Próxima notícia. Agora, vamos falar. Vocês lembram? Eu contei uma história aqui recentemente. Eu até mostrei o vídeo. Põe o vídeo aí, ô editor. Você deve ter guardado aí, eu acho. O vídeo do rapazinho que... O rapazinho, ó. O ladrão, o bandido, né? Que foi roubar uma casa, foi roubar uma bike lá na Califórnia. Lembra dessa história? E ele parou no meio do roubo, assim, para fazer um carinho no cachorrinho, né? Você pensa, ah, tudo bem. O cachorro está lá, o cachorro defende a casa. Aí você vai ver no vídeo da segurança, da câmera de segurança. O cachorro está lá todo, todo, levantando a barriguinha. O bandido fazendo carinho no cachorro e acabou levando a bike. Recentemente, esse cara foi preso. É, ele foi preso na Califórnia, segundo a polícia, segundo as matérias, depois de uma denúncia anônima. O nome dele não foi revelado, mas é dito que é um homem de 42 anos, de San Diego. O nome dele não falaram, nenhuma matéria falou o nome dele. Também não precisa, né? Enfim. Está preso o cara, mesmo que ele tenha feito um carinho no doguinho, não resistiu. Mas não foi isso que acabou causando a prisão dele. Ele foi uma denúncia anônima, dias depois veio a notícia, então, de que ele está preso. O dono conseguiu recuperar a bicicleta e o cachorrinho saiu no lucro porque ele ganhou dois carinhos, do dono e do ladrão. Agora, voltando para o Brasil, ó, que cidade que foi isso aqui? Deixa eu ver, ó. O seu Manuel Marciano da Silva, esse homem que você está vendo aí, esse cara teve que ter uma batalha na justiça para se declarar vivo. Olha isso, é difícil. Mas no Brasil, tem umas coisas que tem tanta burocracia, que até para você provar que você está vivo, tem burocracia. E você vai entender porque isso é um absurdo e uma burocracia absurda. Isso aconteceu no Tocantins, o estado mais novo dessa nação, né? É o estado mais novo. Não saiu nenhum estado depois do Tocantins, né? Não, então. Eu já estive lá, estive em Palmas, no Tocantins, estive no Jalapão. Conheci o Tocantins, um lugar muito legal, um lugar muito diferente para mim, porque basicamente é tudo plano lá. Não tem subida, descida, nada. Eu não estava acostumado com isso. Para mim, isso é muito esquisito. De início, foi bastante estranho conhecer um lugar que só tem reta. Não tem subida e não tem descida em Tocantins. O pessoal de lá é muito simpático. Mas voltando à história do seu, como é o seu Manuel? De 71 anos, né? Nem sei mais se ele tem 71 anos depois da história dele. O que aconteceu? Desde 1995, ele é dado como foi de arrasta para cima. Sabe? Entendeu o que eu falei? Pois é, então. Desde 1995, ele é dado como em óbito. Que história é essa, hein, maluco? Ele falou que... Ele nem sabia disso. Ele só foi descobrir que ele tinha batido as botas em 2012. Só descobriu ainda porque ele foi votar. Demorou, né? Porque de 1995 para 2012, já teve outras eleições aí. Ele está meio que em dívida com o cartório eleitoral do Brasil. Vai ter que pagar umas multas. É barata a multa? Quanto que é? Eu não lembro mais. Eu me lembro era R$3,50. É um negócio assim, né? Até R$7,00. Enfim, tem que pagar umas multas aí. Porque de 1995 a 2012, aparentemente, ele não votou. Porque em 2012, ele foi votar numa eleição. Eu não lembro o que foi para que eleição em 2012. Foi para prefeito, vereador? Não sei, enfim. As matérias dizem uma eleição local. Eu não tenho memória mais para isso. Em 2012, ele foi votar. E aí, ele não conseguiu votar. Porque estava constando lá que ele tinha batido as botas, né? Não só isso. Ele também não tinha votado nas eleições anteriores. Mas, enfim. Constou lá que ele não podia mais votar. Mesmo se ele pagasse as multas eleitorais, não podia votar mais. Porque ele tinha batido as botas. Ele era praticamente uma pessoa... Um zumbi andando pela cidade. Mas ele também não sabia que ele tinha voto. Parece aquelas histórias de que o espírito não foi para lugar nenhum. Ficou zanzando por aqui. Porque ele nem sabe que ele se foi, né? Basicamente, a história do seu Manuel é isso. Ele não sabia que ele tinha ido. Então, ele decidiu ir atrás dessa história. Porém, ele falou, ah, às vezes é algum erro momentâneo ali do mesário, né? Esse mesário sabe de nada. Assim que ele pensou. Essa é a cabeça dele. Não sei o que eu estou falando, tá? A cabeça dele pensou assim. Esse mesário sabe de nada. Põe aí que eu falei assim. Então, eu não estou nem aí para votar. E deixou por isso mesmo. Então, para ele, pouco importa se ele tinha votado ou não. 71 anos também, ele nem é obrigado a mais votar, né? Já a partir de 65, se eu não me engano, você não precisa mais votar. Não é obrigatório mais. Então, deixa para lá. Porém, em um determinado momento, ele precisou de outros serviços sociais. Por exemplo, ele precisou do SUS, né? Precisou de consultar um médico. E aí, temos o serviço gratuito no Brasil, né? Palmas para o SUS. Porém, ele teve que agendar uma consulta. E como que você agenda uma consulta, sendo que você não está vivendo mais? Mas não estou falando que não está vivendo mais de não ter vida social, assim como vários de nós. Estou falando de... Ele estava falecido. Como é que você vai agendar consulta? Os médicos não queriam marcar, né? Você fala, não, o senhor... Estou olhando aqui o CPF do senhor, está cancelado, né? Porque ele estava de CPF cancelado. Os documentos dele não valiam mais. Porque tudo estava constando que ele tinha batido as botas. E aí, de arrasta para cima. Estava no... Não, como é que fala? No colchão de madeira. Aí, então, ele teve que ir atrás dessa história para tentar resolver o que ele descobriu que tinha acontecido. Em algum momento, lá em 1995, uma ex-mulher dele acabou, de alguma forma, que ainda ninguém descobriu como, nem porquê. Declarando que o seu Manuel tinha ido de arrasta para cima. Tinha ido de americanas. Sendo assim, então... Simplesmente colocaram lá que o homem não estava mais na terra. Que o homem partiu dessa para melhor. Porém, o que não se dá para entender, é que além de porquê que a mulher fez isso, né? Há matérias que levantam a questão de que a mulher é analfabeta. Então, ela pode não ter entendido direito o que era para fazer em algum momento da vida. E acabou colocando lá que o marido tinha ido de arrasta para cima. Alguns filhos também comentaram em matérias que provavelmente ela foi enganada para acontecer isso. De qualquer modo, ela fez isso aparentemente sem querer, tá? Não foi de maldade. Aparentemente foi sem querer. Mas, desde 1995, simplesmente a documentação do seu Manuel não tem mais validade. Porque ele estava já com a certidão de óbito emitida. Desde 1995. E agora tinha que resolver. Porém, não obstante, a gente não consegue entender. Eu nem sei se não obstante cabe nessa frase. Mas, a gente não consegue entender o quê? Por que que foi tão fácil declararem que ele tinha ido de arrasta para cima? E agora foi tão difícil provar que ele estava vivão. Porque não bastava ele chegar lá e falar Gente, esse sou eu, eu estou vivo. Isso não bastou. Não bastou a cara dele falando Não, gente, sou eu. Vocês não estão vendo que sou eu. Não é possível. Eu estou em vício. Eu sou um fantasma mesmo. Não adiantou isso. Colher as digitais dele. O que também a gente pensa Bom, pegaram as digitais dele. Já dá para saber que ele não. Precisou de algumas testemunhas comparecerem diante de um tribunal junto com ele Para provar que ele estava vivo. Ou seja, precisou de alguém falar Não, ele está vivo mesmo. Eu estou vendo ele aqui. Não é um absurdo isso? Olha a burocracia que esse cara está tendo que enfrentar desde 2012, 2002, né? Precisou, inclusive, contratar um advogado para isso. Ou seja, não basta só chegar lá e falar que está vivo, não. Precisou de advogado, colher digitais, mostrar a cara, testemunhas, Tudo para provar que ele não tinha falecido em 1995. Tendo que ninguém entende por que foi tão fácil declarar ele como falecido. Será que, né? Assim, pensando assim, né? A fonte e vozes da minha cabeça. Dá até para entender que em algum momento, alguém aí que mexe com aposentadoria, Alguma coisa nesse sentido, tentou dar um migué em alguma coisa da aposentadoria dele. Talvez, eu não sei se ele recebe aposentadoria ou não, mas dá a entender que foi alguém, assim, De dentro do governo, de algum órgão público, sabe? Algum governo local, né? Sei lá, prefeitura. Algum órgão público possa ter envolvimento nisso. Não é possível, gente. Porque é tão fácil declarar que ele foi de arrastar para cima, E tão difícil declarar que o cara está vivão. Precisou de uma batalha judicial para provar que ele está vivo. Finalmente, agora, recentemente, ele conseguiu, né? Registrar que está vivo. Provavelmente, vai voltar a receber a aposentadoria dele, né? Não se sabe o que aconteceu com o dinheiro nesse período. Não sei para quem que vai. Vai para algum parente? Eu não sei se vai para ex-mulher. Ex-mulher não vai, né? Se não é, consta como casado, acho que ninguém recebe mais, né? Se não tiver dependente. Eu não sei como é que funciona. Mas, enfim, é... Depois de uma longa batalha, conseguiu convencer pessoas que ele está vivo. Não basta só aparecer. Eu achei isso absurdo, gente. O principal dessa notícia é o absurdo de como é difícil provar hoje em dia que você está vivo. Para que tanta burocracia? Só chega lá, ó. E as digital estão aqui, ó. Como é que você vai contestar isso aqui? Não tem como contestar as digital do rapaz, não é mesmo? Enfim, você imaginar que o cara foi salvo de uma onça. Isso é bem notícia do Brasil, né? O cara foi salvo de uma onça por causa de um celular no bolso. O bandido que fez carinho no cachorrinho foi preso. E um cara ter tanto trabalho para provar que está vivo não é para ser engraçado. E tudo mais. Quem manda a vida, ainda bem que é a vida, né, Samuel Léo? Ser uma comédia. Dê seu like se vocês estão assistindo no canal. Até o próximo vídeo. E tchau.